e olha que gostoso ó se acabando no milho ó o outro aqui ó no giro e ela no milho olha que gostoso mais de nó aqui ó e cabe ali olha quem vai comer milho agora ó não sai o outro entra e agora vai comer giro o giro ainda tem mais giro aqui ó só tá aqui aqui tem mais milho ó e ele comendo giro aqui eles gostam mais da sementinha gostoso né e aí ó tudo com medo aí ó saiu ali onde ela vem comer agora brabo e isso aí galera é gratificante ver eles comendo assim ó muito bom muito bom mesmo olha vai comer ó o bico todo sujo ó todo sujo vai comer vai vai gordão vai vai comer gordão vai não é a hora do carinho agora não é não vou fazer carinho não vou é hora da comida ó ó e aí 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 e Amém.